Olá a todos, estamos no ar mais uma edição do seu programa cultural Veia Artística. E para esta edição vamos viajar um pouco para o mundo das artes plásticas. Para tal, trago-vos um convidado que, por acaso, ele já é famoso, vocês já o conhecem, é jovem, organizado. Parece-me que o estado de emergência fez-me muito bem. João Timayme, seja bem-vindo ao cargo. Obrigado, Ivan. É um prazer estar aqui mais uma vez. Só tenho a agradecer ao Groom Channel por estar a promover a arte e os artistas. Sou daqueles artistas que fazem tudo. Se quiseres pintar uma paisagem, eu vou pintar. Se quiseres pintar um retrato, vai ser top. Agora, se quiseres qualquer que seja a coisa, eu vou fazer e vai ser bem. Então, isso faz com que tenha um público mais amplo e a fonte de rendimento acaba entrando de várias partes. Em particular, os músicos têm adotado um sistema, fazem lives nos últimos tempos. Os artistas plásticos, como é que têm vivido? Eu tenho muitas lives pendentes com alguns artistas angolanos, meus amigos, e um brasileiro. Ainda estou a organizar a coisa, o material, a iluminação, porque a coisa tem que ter qualidade. O artista não deve aparecer só porque ele é underground e faz as coisas de qualquer maneira, porque as pessoas querem ver. Os artistas também gostam de ver coisas atraentes, não é? É preciso dar um toque na qualidade de imagem, que é para chegar a mais pessoas. O artista plástico não vai se comparar com o músico a nível de seguidores. A não ser que seja um pintor. Porque há diferença entre o artista plástico e o pintor. Os pintores chegam a mais pessoas, porque o pintor é aquele que tem habilidade nas técnicas. Que pinta muito bem o retrato, que pinta muito bem a paisagem, mas ele depende de uma imagem. Ele copia, taxativamente. Agora, o artista plástico é um criativo. O criativo não vai ser entendido facilmente. Por isso que ele acaba tendo um público muito restrito. Agora, se fores a perceber nas redes sociais, nesses últimos cinco anos, surgiu um grande número de desenhistas, hiperrealistas. E estão a fazer muito sucesso. Porque aquela é a arte mais, é a arte que chega mais às pessoas. E onde é que o João Timano se enquadra? Eu estou na categoria dos artistas e não dos pintores, porque eu sou criativo. O fato de ser um bocadinho polivalente é por ter passado pela Escola de Artes Visuais. Daí que é muito importante a academia. Mas não é a academia que faz do aluno um artista. A pessoa que se torna artista. Agora, tu te consideras um artista com arte, mas veias? Olá, Ivan. Eu queria ser arquiteto, queria ser piloto e tentei ser geólogo. Não fiz nenhuma dessas. Mas tentei, fui atrás disso. Estou aqui na arte, o que é que tu pensas? Eu não escolhi ser artista. A arte é que escolheu. Traz-nos algo diferente, fora do habitual, para aquilo que é a tua arte. Pintura muralista. É a primeira vez? É a primeira vez. E casou com uma parede gigantesca. Que é... Uf! Eu nunca tinha pintado um mural, sempre quis essa oportunidade. Porque um trabalho urbano chega facilmente às pessoas do que o trabalho para a galeria. Desde o momento em que comecei a dar as primeiras pinceladas, as pessoas já vinham comunicar. Ok? Quer dizer, interagiam comigo, interagiam com as obras. Algumas, porque eu meti os retratos muito depois. Algumas já apareciam a dizer que, pô, isto aqui, eu não entendo de arte, mas isto está bonito. Muito antes de terminar. Então, quando comecei a meter os retratos, oh, aí é que estourou. Porque retrato é arte do povo, é das massas, as pessoas entendem facilmente. Desta forma, podia abrangir todas as camadas sociais? Quase todas. Atendendo e considerando que... Mesmo assim, tem pessoas que não ligam nenhuma. Bem, no geral, as pessoas não têm o hábito de ir a uma galeria para prestar as obras de arte. Não são culpadas, isto é falta de conhecimento. Quando na escola não levavam as pessoas para as galerias, ficam sem saber para que aquilo serve. Nos tempos de escola, os estudantes, os alunos não eram levados para as galerias. Fica muito complicado eles saberem para que servem as galerias. Então, o ERO surge dessa época? Fica muito, sim. Mas isto é uma coisa que já foi resolvida. Hoje, o Ministério da Educação já resolveu isso há uns anos atrás. As crianças visitam galerias, estudam sobre arte nas escolas. Tem uma disciplina, parece que é ofício. Aprendem quase tudo que a gente faz, profissionalmente. Eles já aprendem lá. Então, são essas pessoas que vão crescer a saber que existe arte. Hoje, os nossos maiores clientes, os nossos compradores, são pessoas que tiveram ligação à arte. Alguns estudaram fora e voltaram para o país, tiveram contato com a arte lá, porque lá se estuda arte muito a sério. Outros trabalham em bancos, aprenderam que isso é uma forma de guardar dinheiro, principalmente quando trata-se de artistas que vão crescer. E os outros são aqueles que estudaram uma área semelhante a artes plásticas, como arquitetura e algumas engenharias que andam por aí. Pôssemos ver, há visto um projeto ou nem por isso? É, porque é uma coisa contínua. E eu quero pintar muito mais murais. Este é um mural que foi pago pela Tongassi, Festo Mitical e estas empresas precisavam de um artista jovem. Podiam trabalhar com grandes artistas com mais experiência e com mais qualidade, como Naguibe, entre outros. Mas por que o Jornal B? Apostaram em trabalhar com jovens. Houve um concurso, Festo Mural, eu não participo ao concurso, cheguei muito tarde. Simplesmente mostrei o que tinha e aprovaram. Olha lá, faça qualquer coisa aí, faça a tua arte, deixa ficar o teu legado. Considere essa obra de arte qualquer coisa, faz favor, Jornal B? Veja aqui, grandes figuras, líderes africanos. Que mensagem queria transmitir através dessa imagem? Vou ser sincero, a ideia dos líderes nem foi minha, foi do Jorge Mondelani. Depois de ter visto o mural, eu já estava quase a finalizar, ele disse, olha lá, não vou te mentir, o mural está bonito. Mas está faltando alguma coisa que vai comunicar, que vai chegar a mais pessoas. Mete algumas figuras para mim, filhas. Até sugeriu algumas imagens. Olha aqui, quando comecei a pintar a primeira imagem, foi Samora Marshall. Estourou, estourou. Então ganhei aquele feeling de meter mais figuras. Nós artistas temos aquela coisa de retratar os músicos moçambicanos famosos. Eu fiz o contrário, não quis trabalhar só com os músicos. Meti aqui cineastas, escritores, artistas plásticos, famosos e não famosos. Perigos e pobres. Parte do princípio que a arte da pintura muralista deve abranger a todas as camadas sociais? Sim. Mas isso não deve ser uma obrigação, porque o artista tem que ter liberdade. Tanto é que eu tive liberdade, mas depois senti que tenho que deixar isso um pouco do lado. Já pus algumas coisas, minhas livros. Tinha que trazer algumas coisas que as pessoas identificassem-se com elas facilmente. Porque isto é um presente. As pessoas que passam por aqui, ao bairro, à província, ao país. Então tinha que trazer algumas coisas que pudessem comunicar facilmente com as pessoas. Que é o caso dos retratos. Alguns edifícios históricos que estão aqui, que é o caso do CFM, catedral, entre outros. E algumas figuras que aqui, na verdade, não são tão famosas, parecem mais tuas amigas. Argumento um pouco em torno disso. Sabes que, eu quando estive aqui, por ter trabalhado com jovens mais novos, em relação a mim, aquilo tornou-me ainda mais pequeno. Voltei ao passado, estás a ver? E aprendi muito com eles. Pude perceber o que é que eles gostam. Então eu tive que representar aquilo. Que é para as outras pessoas da mesma geração, também se identificarem com o mural. Ok. Estes a perceber? Quer dizer, este mural é para todas as gerações. Então, por isso que tem algumas figuras, que nós, que somos da mesma geração, não conhecíamos. Mas eu conheci através daqueles miúdos. É isso, você já percebeu. Tanto é que, mesmo a música que eu escutava há meses atrás, já está misturada com o que eles escutavam. Porque eu sei que, aqui é o que o meu mestre fazia. Eu, quando chegava em casa dele, com uma casaca, faleceu. Ele, às vezes, dava-me liberdade de eu colocar minhas músicas. Uma casaca, não sei. Ah, isso foi um louco. Isso aí. Ele colocava muitos casacos? Não, não, não. Por quê? Não, mas tinha um estilo característico só dele. As pessoas chamavam-lhe de Picasso. Não. E ele disse, olha, tu tens que ser criativo. Quando eu pintava Realismo, queria ser um Leonardo da Vinci. Ele, não. Tu tens que ser livre, tens que ser um criativo, tens que ser artista. Tu tens que ser o Van Gogh. E pretende levar esse projeto avante? Sim. Quero pintar muito mais murais. Tenho uma proposta, mas ainda está a ser analisada, para pintar o mural da Gaza, onde vou representar o Ngungunhá, entre outros. Em Gaza? Sim, em Gaza. Sim, em Xixong. Mas é um projeto que ainda está a ser avaliado, porque é para a mural, são grandes custos. E já agora, quais são as características de uma pintura muralista? Comparativamente à arte que já fazia bem diferente. A pintura muralística, ela é pública. É mais pública, a outra é restrita. A gente lança aquilo na rede social, nem todos têm acesso. E por mais que tenham acesso às redes sociais, a mensagem não vai chegar. E às vezes levamos a arte para a galeria, nem todos entram. Até porque as pessoas têm medo. Eu estive uma vez numa exposição, estava para entrar, ia visitar a exposição do amigo, e encontrei pessoas a perguntarem, é proibido entrar, quanto é que paga-se? Eu logo disse, olá, é livre, entre, entre. É o hábito, é o hábito que as pessoas não têm, é a cultura, a falta de cultura. Sim, sim. Mas as pessoas não são culpadas. Sim. São eros do passado. Muita gente já fez fotos aqui, ainda vão passar por aqui várias pessoas a fazerem fotos. Isso vai chegar a mais pessoas. É uma coisa pública. Em termos de material, quero acreditar que o material também é diferente. É. Pintando telas e pintando muros é diferente. Que tipo de material tem os hábitos? E eu, como primeira experiência, cometi algumas falas em trabalhar com um certo material que não é adequado para uma pintura que está 100% exposta ao sol, esta, esta parede, está 100% exposta ao sol. Dependendo do horário, claro, porque neste certo momento... Exatamente, ainda é cedo, o sol está a chegar. Olha aqui naquela altura, era a altura de verão, agora como estamos no inverno, é normal. A partir das 8 horas, 8 horas, o sol já estava a raiar. E era das 8 até as 19. Eu queimei muito com o sol aqui, vocês já perceberam. Minha pele ficou mais escura e muito estranha. Sabes que eu não gosto das fotos da época em que eu fiz aqui. É pastor irreconhecível. Ah, Juntos. Não, a sério. A vaidade parece que fala sempre mais alto. Eu até nem queria pintar esse tipo de coisas no passado. Quando entrei na arte, naquela altura, eu só queria fazer retrato, queria fazer realismo. A arte de Leonardo da Vinci. Então, e aqui em Moçambique haviam poucos realistas. Hoje são muitos. Principalmente os de desenho. E fazem muito bem. E tenho até partilhado no meu grupo de Facebook, sempre partilho eles, porque eu gosto. O grupo privado, sim. É uma coisa que eu não me vejo a fazer, porque leva muito tempo, leva uma eternidade. E eu gosto da espontaneidade. Deixa eu ver. E a liberdade. Sabes que copiar uma coisa e criar... E criar... Há uma diferença sempre, sim. Há diferença. Há mais satisfação. É uma terapia, quando estás na criação, do que quando estás a copiar algo. Ali estás limitado. Não podes sair. Esse é o teu primeiro projeto muralista. Será que podemos ter uma junção, um casamento com outros artistas da mesma área, mais experientes? Como o Shot B, por exemplo. Seria um privilégio pintar um mural com a Gebe, com o Shot B. Tem outros jovens muralistas, Afro Ivan, tem o Vis por aí. E há um jovem que faz hiperrealismo nas paredes. Epa, mas ele faz aquilo com muito detalhe. O que vais perceber? Aprecio muito. Eu percebi que não sou um artista de competições espontâneas. Pintar um quadro e terminar no mesmo dia. Convidas-me para a tua televisão, para a vossa televisão, para ir pintar ali ao vivo e terminar. É impossível. E quanto tempo levou para essa obra? Levei dois meses e alguns dias. Tinha que ser feito em duas semanas. Não foi possível. Negociei com a gerência e eles são muito atenciosos e compreendem. Trabala como tu quiseres, rapaz. Faz uma coisa bonita aí. Estás a perceber essa liberdade que eu tive? Percebo, percebo. Trabalhei aqui numa boa. No início foi difícil porque não estava habituado a sair de casa para ir fazer alguma coisa fora. Foi muito difícil. Mas duas semanas depois ganhei o hábito e já não aguentava ficar em casa nos dias de chuva. Eu zangava. Olha, eu tenho que ir para lá. Estás a perceber? Ok. E aí é uma felicidade. Isto que foi muito maravilhoso para mim. O mural todo é da minha autoria. Mas tive ajudantes. E que também têm mérito por isso. Porque trabalharam muito. Tive ajudantes por necessidade, pela dimensão do mural. Exatamente. Isto é grande. Sozinho levaria seis meses. Deixa que ficaram algumas considerações, projetos para este ano, embora este ano seja o ano. Agradecer a Gloom Channel por esta oportunidade de expor o meu trabalho e alavancar a minha carreira e a minha imagem, que é muito importante também. Isto é um ano um pouco complicado, mas não é para se lamentar. É para se olhar para a situação, respeitar e seguir as recomendações e procurar contornar. Recomendamos. Quando digo que não devemos lamentar, é que isto é algo passageiro. Não é para sempre. Tanto é que já existiram outras coisas terríveis no passado e passaram. Então, é um momento para o artista estar em casa e produzir muito. Para logo que isto terminar, ter trabalhos. E desejo muita saúde a toda a equipe que tem trabalhado para que isto aconteça e muito sucesso. Juntos pela cultura e todos na luta contra a Covid-19. Eu sou Ivan Alaix. Até a próxima edição. E aí 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 E aí